Ação! Você quer o café agora? Você quer o café agora ou quando vem a sobremesa? Você quer o café agora ou quando vem a sobremesa? Você agora? O teu planeta prognostica uma continuação de acontecimentos felizes. Estás destinada a uma fortuna brilhante. Mas é preciso que o mereças pelo teu bom comportamento. Consagras ao teu trabalho a maior parte do tempo, mas deixa-te guiar em tua carreira pela gente de mérito. Hão de dirigir-te pelo caminho da honra e da prosperidade. Encontrarás a recompensa na tranquilidade da própria consciência. O teu destino anuncia-lhe que teu casamento vai ser com um moço não muito rico, mas de distinta família. Eita, guarda a cartinha aqui, a cartinha foi a sede! rằng que até se foda o meu casamento era assim, eu já fiz o que esse presente, Obrigado, a gente. A gente ama a gente. A gente ama a gente ama a gente. A gente ama que a gente ama a gente ama a gente ama a gente ama a gente. Obrigado.